No vídeo de hoje eu vou falar das minhas primeiras impressões, aquelas impressões de brother sobre a incrível Royal Enfield Classic 350. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que você está acostumado a seguir por aí. Nesse canal de moto, além de partilhar a minha vida, as coisas que eu faço, as coisas que eu penso, eu eventualmente falo de motos e mais especificamente daquelas motos as quais eu me interesso, que são motos com farol redondo. E como eu sei que você curte moto com farol redondo, eu peço que você considere se inscrever no canal, senta na garupa e vambora. E vale sempre lembrar que o seu comentário e o seu like nesse vídeo, nesse vídeo agora, que você está assistindo, que vai fazer com que a plataforma YouTube me divulgue, divulgue o meu material para outras pessoas que não me conhecem. Ou que se esqueceram de mim? Só assim o canal segue em frente e decola de forma saudável. Então se você puder dar essa força para mim, eu vou ficar bem feliz, cara. Quem sou eu para dar a primeira impressão de alguma coisa? Quem sou eu na fila do pão para falar o que eu estou achando de tal moto? Quem sou eu? Alguma empresa me contratou, dado a minha expertise, dado os meus olhos verdes, dado... Alguma empresa me contratou para falar o que eu estou achando e aspectos técnicos da moto? Não, não. Nenhuma empresa me contratou para isso. Alguém perguntou a minha opinião a respeito disso? Na verdade, algumas pessoas perguntaram. Algumas sim. Existe alguma coisa que me legitime a dar essa primeira impressão que eu tive acerca de um veículo recente aqui na minha garagem? Algum crivo? Algo? Não. Em tese, não. Em tese, basicamente, vai... O que me legitima? Uma câmera? Eu tenho uma câmera? Eu tenho um microfone? Eu estou gravando? Você está ouvindo? É... Dito isso, essas primeiras impressões são como uma conversa de bar. Como um amigo trocando ideia com o brother, tá ligado? É isso. Não é nada além disso. E é um material para te entreter também, para você passar o teu tempo e ter um dia mais leve. Tal como eu havia dito no vídeo anterior, eu tenho mais ou menos 300 mil quilômetros rodados em várias motos que eu já tive. Tenho também um curso de formação em mecânica, além de eu ter sido, nos últimos anos, mecânico das motos que tiveram aqui em casa. Não gosto de ser mecânico, não gosto de montar e desmontar, mas... Fora 300 outras motos de brother que acabei pegando ao longo de tanto tempo, sendo motociclista. Então, eu acho que, assim, alguma pequena experiência eu tenha. Talvez a minha experiência, de forma bastante humilde, ela não se compare à sua experiência. Talvez você seja uma pessoa muito mais experiente do que eu, muito mais inteligente do que eu, muito mais perspicaz. Percebe o mundo com muito mais esperteza e, mais uma vez, eu volto naquilo que eu estava comentando. Quem sou eu na fila do pão? A moto ainda está em processo de amaciamento e eu rodei no total, agora, acho que entre 180 e 190 quilômetros. Hoje eu queria ter rodado um pouco mais, mas choveu pra caramba aqui em São Paulo. Porém, eu tinha prometido que esse vídeo sairia na quinta-feira e esse vídeo vai sair na quinta-feira e é isso que tem pra hoje. Mais do que um rolezinho de moto, eu acho que esse bate-papo é mais legal. Mesmo porque quando a gente dá rolê de moto, a gente dá pra chegar em algum lugar e pra quê? Pra bater papo com o brother. Então, basicamente, a gente pulou o rolê de moto e já estamos aqui batendo papo. Meu parâmetro mais direto de comparação acaba sendo uma Yamaha Lander, que é uma moto que eu tenho e rodei com ela tanto tempo. Dez anos eu rodei com a moto. Mas tenho como parâmetro de comparação também uma Triumph Bonneville T120, que é uma moto que eu tive. Tenho como parâmetro de comparação também uma moto velha, uma XLX 250. E, incrivelmente, tenho como parâmetro de comparação uma Harley Davidson Softail Standard, moto que eu possuí também por várias milhares de quilômetros. E trocentas outras experiências com trocentas outras motos que eu tive ou que já sentei a bunda nelas e rodei. Se você for comparar a Royal Enfield Classic 350, que tem um preço similar a uma Yamaha Lander 250, a Classic 350 em amacinhamento, é uma moto pior em muitos aspectos. Primeiro que ela é pesada, você sente aquele peso, você olha e fala assim, gente, olha, é tudo de metal, ai, essas motos de plástico, é tudo de metal. Pois é, esse metal ele cobra um preço, é o peso, o preço, o peso é o preço pago justamente pra você ter um paralama de metal, tá ligado? Ai, é pra vida inteira um paralama de metal, se estourar o paralama de metal numa porrada, é possível restaurar o paralama de metal. Ah, vamos parar de se enganar, quem é que vai restaurar o paralama de metal? Você não vai mandar restaurar o paralama de metal, cara, você vai comprar outro paralama de metal, tá ligado? Vai pagar caro no paralama de metal. Conhece alguém pra restaurar, deixar bonitinho? Por exemplo, eu conheço, por um acaso, o padrinho da minha filha, ele restaura motos, ele, enfim, ele tem um ateliê especializado nisso. Mas assim, você tem essa voz, você tem esse cara, assim, que é praticamente da tua família? Não tem, né? Então, você vai comprar um paralama novo, você vai comprar um pisca novo, você vai fazer tudo novo, tá ligado? Então, ninguém vai restaurar nada de metal aqui, a gente tá vivendo num tempo contemporâneo, onde as coisas são substituídas e vamos parar com essa história de que vai restaurar metal, não vai não. Então, assim, muito se fala, ai, a moto é torcuda, a moto, a moto é torcuda, né? É, a moto, a moto empurra, né, em baixos giros, não é nada surpreendente, não é nada assustador, tem inclusive um atraso no acelerador, que tem quem goste. Cavalo não tem muito, né? E se a gente for fazer a relação peso-potência do peso que ela tem, eu não vou ficar aqui dando dado técnico, a moto pesa aí, sei lá, 200kg, tá ligado? 200kg com 20 cavalos, tá com uma relação peso-potência mesmo, né? Você entra lá no corredor alucinante com a moto, você vai entrar no corredor alucinante com essa moto? Não, alucinante você não vai. Ela freia bem, nesse aspecto eu tenho que dar o meu braço torcer, os freios dela são excelentes, mas ainda assim, alucinante você não vai. Você não vai entrar de forma alucinante porque tem uma coisa que se chama inércia, tá ligado? Você não vai conseguir desviar, a moto é pesada, lembra que eu falei? Obviamente, se comparado a uma moto, uma Yamaha Lander, que é a moto que eu tenho, putz grila, né, você vai acabar se dando mal. Uma coisa que eu achei que eu não teria problemas, né, inclusive no meu teste ride, depois eu vi que eu tenho problema e vou ter que substituir, é o banco. Pra mim, o banco, ele tá num limite, mas ele poderia ser mais baixo, ele poderia ser um centímetro, dois centímetros mais baixo. Por isso, em algum momento, eu vou acabar pedindo um banco low seat pra colocar no lugar do banco original que vem com a moto. O banco original é confortável, mas eu tô comparando o conforto dele com o conforto de uma Yamaha Lander, né? Então, perto de uma Yamaha Lander, ele é mais confortável. Ah, ele é mais confortável que o banco de uma Triumph Bonnyville? Não, ele não é mais confortável que o banco de uma Triumph Bonnyville. Mas é um banco ok. Ai, o banco low seat é mais desconfortável. Mano, eu rodei 10 anos numa Lander, tá ligado? Então, eu tô de boa, tá tudo bem. O banco low seat seria justamente tal como eu citei, pra baixar um pouquinho a altura do banco, solo e tal. E por que que isso é importante pra mim? É importante porque eu já quase derrubei essa moto duas vezes. Manobrando praticamente parada. Mais uma vez eu vou citar. Moto pesada. Eu sou um anão. Achei que não teria esses problemas. Mas tive duas vezes, né? Tive que uma vez pulei como um gato de cima da moto pra segurar. E a outra vez eu tive que acelerar a moto. Porque se eu não acelerasse a moto ia cair, eu ia cair que nem uma jaca podre. Espero não ter mais desse susto. Sou cada vez mais esperto e cada vez mais vovô na hora de parar essa motoca. Tô bem vovozinho, assim, tá ligado? Tô olhando pros lados, vendo onde é que tem desnível. Tô muito esperto, cara. Por que que eu tô esperto? Porque é um dado da realidade. As peças dessa moto são um pouco caras, né? Então tombar com uma moto dessa não é uma coisa agradável pro bolso. Temos que fazer outras coisas com dinheiro. A gente tem que comprar danoninho pra criança. A gente tem que colocar gasolina também num Fiesta velho. Então tem um monte de coisa que a gente precisa fazer com dinheiro, né? E não dá pra ficar colocando dinheiro, sei lá, cara, em alavanca de câmbio, pedal de freio, peso de guidão, espelho retrovisor. Geralmente é o que rala, pisca, essas merdas. E se não acontecer um BO maior, né? Então nem quero pensar nisso. Ai, coloca o protetor de motor. Não vou colocar. Eu acho feio pra caramba. Muito feio. O protetor de motor é muito feio. Eu sei que eu vou me arrepender disso que eu tô falando se eu rolar com a moto. Mas eu acho feio. Não vou colocar. Alforges. Né? Eu, andando um pouco com essa moto, eu preciso de alforges. E eu preciso dos afastadores de alforges. E eu preciso também de um bagageiro. Então são coisas que eu preciso nessa moto. Preciso providenciar ao longo desse ano. Talvez no ano que vem, porque eu sou trabalhador precarizado dos meios digitais. Então sabe como é que é. Vai demorar um pouco, mas sim, preciso de alforges. Preciso de um bagageiro pra moto. Pra ela, de fato, começar a ter alguma semelhança com a função que tinha a minha Yamaha Lander. Então essas foram as minhas considerações relacionadas a aspectos de atenção. Que eu prestei atenção e algumas delas, ao meu ver, são características do veículo. E tá tudo bem, tá tudo certo. O veículo é isso. Para mim, ele não é nada além disso. Tem as coisas boas também. Vai, se tem alguma coisa pra além disso, são as coisas boas. O que que é bom? Cara, o veículo é bonito. Aos meus olhos, eu acho, eu olho o veículo e falo, nossa, como você é bonito, veículo. É, rola, rola isso, assim. Eu fico admirando a moto, tal, enquanto tomo meu café e penso em fazer o roteiro pra gravar vídeo pra vocês. É um prazer ficar olhando pra motoca. Um outro aspecto legal. E aí vocês vão começar a me chamar de doido, mas tá tudo bem. Esse peso excessivo da moto, atrelado a também um projeto antigo ciclístico, da ciclística da moto. Que eu não comentei, né? Que a ciclística é meio ruim. Eu vou comentar agora, eu vou misturar. A ciclística da moto é uma ciclística meio quadrada, tá ligado? É uma ciclística que ela deve ser similar ao que era a ciclística de veículos da década de 50, década de 60. Então, assim, se você tá no mundo do unicórnio colorido, da Triumph Bonneville, se você tá no mundo do unicórnio colorido, do Yamaha Lander 250, a Classic 350 é outro esquema, é outra dinâmica, é outra ciclística. É uma ciclística antiga, saiba disso. Você pega uma ciclística pra, ao meu ver, antiga, que eu tenho como base de comparação, motos antigas. Por exemplo, uma XLX 250, uma 7 Galo, né? Que eu já tive há um tempo, vendi. Não é a melhor ciclística do mundo. Se você for comparar com o que a gente tem hoje, é meio quadrado, vai, talvez seja isso. Você pega essa ciclística meio quadrada, atrela o peso, peso da moto. Pô, moto pesada, ciclística meio quadrada. Atrela isso a, por que não, baixa potência, um torque ok, tem torque, mas baixa potência. Você pega tudo isso e junta num veículo só. E o que você tem? O que você tem? O que você tem? Eu não sei o que você tem, porque eu não sou você, mas eu sei o que eu tenho. Quando eu junto tudo isso num único veículo, pelo menos agora, de forma muito rasa e preliminar, ao longo desses 180 km, eu tenho prazer. Por quê? Muitas vezes nesse canal eu dizia que eu tinha saudade da minha Harley Davidson de 1.060 cilindradas, porque ela era uma moto pesada, que não fazia curva, que não freava, que quando eu estava acelerando muito forte, o medo da não existência iminente, ele era presente. Que era um veículo que eu tinha que prestar muita atenção em curva, era um veículo que eu tinha que prestar muita atenção nas frenagens, e também eu tinha que prestar muita atenção na minha mão acelerando, pra não fazer besteira. Era um veículo que faltava muita coisa. No caso da Royal Enfield Classic 350, pra mim, dado o repertório que eu tenho, ela falta muita coisa também. Falta pouco peso, falta uma ciclística super acertada, falta aquele motor que vai te transformar no Ghost Rider. Porém, todas essas faltas, pra mim, e mais uma vez, de acordo com o meu repertório, de acordo com as minhas referências, faz com que esse veículo seja muito prazeroso de rodar. Pelo menos nesses 180km iniciais. Porque é sempre um desafio. Porque a cada situação diferente de desnível, na rua, na estrada, você tem que prestar uma atenção extra. Não é um veículo... Você pode conduzir esse veículo de forma absolutamente displicente, mas eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você faça como eu, que você, de fato, se entregue ao veículo. Porque todas essas faltas características dele fazem justamente, ou fizeram com que a minha condução, ela fosse muito prazerosa. Fizessem com que eu entrasse naquele estado de homem-máquina-máquina-homem, aquela simbiose, ou uma simbiose, fizeram com que eu entrasse nesse estado de simbiose, unicidade, de uma forma muito prazerosa. O torque moderado e a baixa potência acabam, inclusive, contribuindo com essa experiência. Porque se essa moto tivesse um alto torque, tivesse alta potência, essa moto, ela ia levar... ia me levar pro caixão facilmente. Então, nesse sentido, essa característica específica da moto, acaba sendo, para mim, uma coisa positiva. Ah, era isso que você buscava, Carlos? Olha, não necessariamente era isso que eu buscava, mas é isso que o veículo é pra mim. E sendo ele desta forma, é como um grande amor que a gente vive na vida, com uma mulher, com um homem, com um cão. A gente aceita o que é, a gente respeita o que é, a gente caminha junto, porque quer caminhar junto. A Lander não é a moto perfeita, né? Por exemplo, a Lander é uma moto que eu fiquei 10 anos. Toda vez que eu tava na estrada, por mais que eu andasse, ai, tô dando 130 com a moto na estrada, 135, ai, ela podia dar mais um pouquinho, né? Era essa a sensação que eu tive ao longo de 10 anos, com a Lander pegando estrada. Pra mim, essa era a falta dos motores 250 da Yamaha. Que eles não davam aquele a mais. Faltava aquele tempero. Pra mim, isso, em algum momento da vida lá atrás, era algo que eu falava, ah, putz, não é tudo isso. E óbvio que com a Classic 350 da Royal, vão existir uma série de características que eu vou virar e falar, ah, ela não é tudo isso aqui, não é tudo aquilo ali. Porém, independente da Lander, ao longo desses 10 anos, ela não ser tudo isso em algumas questões, é a moto que eu mais gostei de ter na minha vida. É a moto que eu segui com ela, cara, pô, quem é que fica com uma moto 10 anos, cara? Então, eu entendo que enquanto eu tomo meu café, ou enquanto eu tô no asfalto, rodando com a Classic 350, eu vejo que eu tô começando a construir uma relação com a moto. Uma relação bem inicial. Aquela relação onde a gente pega todo esse nosso repertório de moto e vê como ele se encaixa com esse novo veículo. Se for parear com alguma experiência que eu tive com motos, a Royal Enfield Classic 350, ela se parece e se assemelha ao tipo de experiência, ao tipo de imersão que eu tinha com a Harley. E justamente o que eu sentia saudade na Harley eram as falhas, eram os pontos onde ela não era completa. E existe a possibilidade de talvez eu me encantar por essa moto, me encantar justamente pelos pontos aos quais eles são incompletos, que mais uma vez eu justifico, vão fazer com que a minha condução seja interessante. Toques que, na verdade, eu acabo percebendo, uma vez que eu tenha tido contato com o projeto expandido do motor e etc. Na minha moto, eu não vou ficar brincando de andar a 120 km por hora por uma hora seguida, por duas horas seguidas, por três horas seguidas. Na minha moto, eu não vou ficar brincando de andar a 110 km por hora por uma hora seguida, duas horas seguidas, três horas seguidas ao longo de 300 km numa estrada. Mas esse sou eu, eu não vou fazer isso com a minha moto. Na minha moto, na estrada, eu sei que eu vou rodar entre 90 km e 100 km por hora. E se eu puder, seria interessante para mim parar a cada 100 km ou a cada uma hora conduzindo da moto. Vocês podem falar, nossa, Carlão, eu exagero. Exagero ou não, penso eu que é recomendado. Ah, mas enquanto você está amaciando a moto? Não, 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 não. Forever. Eu já entendi que com essa moto, para mim, o meu limite de quilometragem com ela, tentando respeitar o máximo possível a máquina, são 500 km por dia. E nesses 500 km por dia, eu vou fazer três longas paradas. Acabou aquela minha história de fazer 1.200 km numa sentada só. Não vai ter. Não tem. Não tem como. Por que não tem como? Porque esse motor é um motor refrigerado a ar, com uma mistura pobre pra caramba. E eu não sei se eu estou afim de colocar esse bicho a teste nesse sentido. Perceba que para reduções bruscas e fortíssimas acelerações, me parece que esse veículo, ele soa como se ele tivesse perdido o ponto, o que é uma percepção que eu tive, tá? Numa redução brusca, baixando marcha, e depois seguido de acelerações bruscas, parece que a válvula está abrindo na hora errada. E o motor fica meio quadrado, meio embolado, e ele começa a entender de novo o ciclo, uns 30 metros mais pra frente, 50 metros mais pra frente. Pra quem não sabe, o problema da válvula abrir na hora errada é que se alguma coisa abrir na hora errada, explodir na hora errada, subir na hora errada, a gente está falando de um estresse desnecessário em cima de um motor. Então, uma coisa que eu vou evitar também são reduções bruscas de marcha e acelerações contundentes. Isso é uma coisa que eu não estou a fim de fazer com essa Classic 350 preta que está parada na minha garagem. Pra mim, esses são os limites que eu estou me impondo nesta moto. E pra mim está tudo bem, pra mim está tudo certo. Porque a minha intenção não é moer uma moto. A minha intenção é ficar com essa moto um ano, dois, três. Aí no quarto não vai ter mais garantia. E aí eu espero que o CEO do Brasil das Royal Stingfield aí tenha já distribuído um monte de peça, né? Seria bacana, cara, porque agora eu me ferro. Se não tiver peça, eu me ferro de verdade, tá ligado? Vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer uma chopper com a moto, é isso? Vou ter que fazer da moto uma Mad Max? Pegar uma moto nova e fazer dela o quê? Uma lasanha, é isso? Adoraria, mas não sei se a ideia é boa. Tem outra coisa que eu levo em consideração também nesse esquema de respeito às máquinas, né? Que está vinculado à cadeia produtiva dessa moto. Essa moto é produzida num país onde o salário mínimo é de 50 dólares, né? Então o trabalhador, os trabalhadores, os 10, os 20, os 100 trabalhadores que colocaram a mão nessa moto que foi produzida lá na Índia é um pessoal que rala de verdade, sabe? É um pessoal que trabalha muito pra ganhar pouco ou trabalha pra ganhar pouco. O nosso salário mínimo, se a gente for converter em dólar, dá 250 dólares e dos caras é 50. Então é muito barato pra ser feita essa moto. A gente pode até começar a pensar que, de fato, existe uma certa exploração no que diz respeito à mão de obra mesmo. O ser humano é visto como recurso natural e que dificilmente eles vão tirar a linha de montagem lá da Índia e trazer pro nosso país. Porque nessa brincadeira você tá pegando o custo da mão de obra e minimamente elevando por 5 fora imposto, whatever, né? Fora CLT, que é desejável e coisas do tipo. E aí, quando eu olho pra essa moto, eu penso nessas desigualdades. Eu tô pensando na fábrica, né? Mas tem todo um processo de manufatura dos materiais, né? Dos metais, das borrachas e coisas do tipo. Então, quando eu olho pra essa moto, eu penso na quantidade de pessoas que colocaram a mão nessa moto numa ou em outra etapa, num esquema forjista de produção e penso, cara, seria bacana da minha parte respeitar o trabalho dessas pessoas, sabe? Não tratar esse veículo como sendo algo descartável. Esse é meu desejo. Pra que não seja descartável, eu dependo do funcionamento dessa máquina. Abrindo pra vocês, eu me coloquei em alguns padrões que eu quero seguir dentro de margens de segurança, tentando respeitar ao máximo as limitações dessa máquina. Porque não é só o processo de manufatura e mão de obra, extração de matéria-prima, linhas de montagem, que é barato nessa moto, né? Na verdade, essa moto foi projetada pra ser um veículo barato. Caso contrário, a estratégia comercial da marca, ela não vingaria. Então, eventualmente, pode ter o quê? Um rolamento barato. Sabemos, né, que o revestimento da camisa não é, por exemplo, um revestimento cerâmico. Então, assim, eu acho que é aquela equação, né? Vamos tentar oferecer o máximo pelo mínimo e é isso aí, e é isso que tem. No meu caso, foi isso que deu pra abraçar, dado também a condição financeira a qual a gente vive, porque é possível abraçar uma Royal Infield, mas, eventualmente, não é possível abraçar uma Yamaha Landers, zero quilômetro. Ah, mas a diferença é pouca. A diferença é de 2 mil, a diferença é de 4 mil, de 5 mil reais. Então, às vezes, essa diferença é grande, sabe? Então, eu entendo que algumas pessoas acabem escolhendo essa marca mesmo. Tudo isso que eu narrei são coisas que eu levo em consideração quando eu pego esse veículo, bato a chave e saio pra rodar. São os fatores limitantes que acabam fazendo com que a condução seja uma condução muito interessante e, pra mim, prazerosa. É o respeito pela máquina. É uma máquina. Qualquer máquina quebra. Algumas quebram mais fácil, outras quebram mais difícil. Essa eu não sei. Mas, minimamente, eu sei que eu preciso ter respeito com ela. Esse vídeo vai dar trabalho pra editar. Acabou de acabar a bateria da câmera, tive que substituir. Então, como eu havia dito, manufatura barata, processo produtivo barato, projeto barato. De certa forma, é seguro respeitar um pouco todas essas questões atreladas à existência desse veículo. Essa é a minha decisão. O que você faz com a tua moto, independente de que marca ela seja, é com você. Se você quer dar top speed com a moto em processo de amaciamento, tá tudo bem. Se você quer colocar óleo de cozinha na tua moto pra fazer uma brincadeira e fazer vídeo no TikTok, tá tudo bem também. Se você quer pegar um motor desse 350 e ficar testando o limite dele, andando a 120, olha, agora ele dá 130. Esse é roda aí, ó. 200 quilômetros com ele a 130. Se tá conseguindo esse feito, tá tudo certo, brother. Não me chama pra ir num rolê contigo, porque eu vou ficar muito lá atrás. E eu ainda vou parar, tal. E ainda tem esse meu pensamento acerca das pessoas que estavam envolvidas diretamente, o trabalhador que tava envolvido no processo produtivo, em toda a cadeia produtiva, desse veículo que tá na minha garagem. E, de alguma forma, isso me toca um pouco e me faz pensar que eu realmente não quero, não quero que esse veículo seja descartável. Descartável tal como a vida deles, descartável tal como tantas coisas que a gente consome nos dias de hoje. Eu tenho consciência que essa moto não é uma moto antiga, ela é uma moto nova, ela é uma moto contemporânea, ela é uma moto que simula uma moto antiga. De certa forma, ela simula muito bem, pela forma e pelas limitações atreladas à existência da mesma. Se você teve uma época na tua vida que você gostou muito de rodar com o XLX 250, que é uma moto, que tem lá uma ciclística com algumas questões, que tem uma série de faltas, ou se você que é uma pessoa que, como eu, rodava com aquelas Harley mais véia, tá ligado? Que faltava tudo, faltava freio, faltava jeito de fazer curva, talvez você ache interessante rodar com essas motoquinhas. Não cabe a mim dizer qual é o perfil da pessoa que vai usar essa moto. Qualquer pessoa pode usar essa moto, qualquer pessoa pode ter uma experiência ou experiências muito diferentes da experiência que eu tive rodando poucos quilômetros com ela. Mas, pra mim, foi isso. Todas as limitações e boa parte das precariedades relacionadas à existência desse veículo, de alguma forma, pra mim, causam um certo fascínio, e em poucos quilômetros até algum apreço. Esse fascínio, ele é convertido em risadas. Quando eu pego essa moto e quase caio com ela por conta do peso, eu abro, eu começo a rachar o bico. Quando eu pego essa moto, vou querer manobrar com ela que nem o as do volante no meio de corredores insano, e eu vejo que não tá dando, não tá rolando. A moto é pesada, a moto é quadrada. Eu começo a dar risada. Quando eu dou mão e a moto, em vez dela ir, ela vai. Ela vai com um certo carinho. Eu começo a rir também. Eu tô achando tudo isso divertido. Eu tô achando isso engraçado. Todo veículo com motor que funciona na base da explosão tem seu encanto. Essa motoca tem, pelo menos, nesse primeiro momento, os seus encantos. E é bonita, cara. Mano, é bonita, viu? Tava precisando de uma moto bonita na minha garagem, cara. Ah, que customização você vai fazer? Só usar o Ford banco, cara. A moto é bonita. Qualquer customização de pobre que eu faça nessa moto, eu não vou me sentir bem, cara. É louco isso, né? Tô falando numa boa. Acho que não vai dar pra pôr carenagem de XL e X150 nessa estrovenga aí pesada pra caramba. Esse mastodonte. Esse mastodonte que parece coisa antiga, mas não é. Parece uma máquina de costura da Singer, essa moto. É muito engraçada, cara. É uma moto que ela tem me feito dar risada. E você? Escreve aqui nos comentários, cara. Tá pensando mesmo em pegar uma moto dessa? Mesmo depois dessa minha fala com um monte de coisa muito louca, cara? Com todas essas minhas considerações e viagens astrais, escreve aqui no comentário. Vou querer ler e leio todos. Você pode se tornar membro daqui do canal e é só a partir dos membros que eu consigo continuar produzindo três vídeos por semana pra entreter uma galera, pra te entreter, inclusive. Aproveito pra agradecer todos os membros do canal. É muito louco porque quando os caras entram lá no grupo do Telegram, invariavelmente, por conta das participações e etc, mano, a gente acaba virando brother, cara. Tá ligado? Vem ser brother da gente. Tem uma galera massa lá. De lá eu sou o mais chato. Adorei gravar esse vídeo pra vocês. Espero ter esclarecido alguma coisa. Se não, espero minimamente que tenha sido divertido. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.